Pelo menos duas pessoas morreram nesta terça-feira após o ataque registrado contra um edifício residencial no distrito de Sviatosynski, em Kiev, enquanto outras 35 pessoas foram resgatadas dos escombros, informou o Serviço Estatal de Emergências em sua página no Facebook. O post diz que no distrito de Sviatosynski, como resultado do impacto de munições em um edifício residencial de 16 andares, houve danos significativos no prédio, posteriormente com um incêndio do primeiro ao décimo sexto andar. No local foram encontrados os corpos de duas pessoas e 35 foram resgatadas.